Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me conta aí como que você tá. E no vídeo de hoje, gente, eu trago a receita mais fácil que existe pra você acabar com formigas na sua casa. Sempre que eu trago uma receitinha, vocês falam, traz com ingredientes mais simples, gente. Só que mais simples, como esses aqui, não tem não, gente. E essa receita, ela é super potente, ela é muito boa e vale super a pena você fazer. Você vai acabar com as formigas, gente. Não vai mais aparecer uma formiga na tua casa depois dessa mistura. Você tá sofrendo aí com formigas? Tá aparecendo formiga na tua casa? Você vai aí colocar essa mistura, você vai borrifar essa mistura no local em que elas estão aparecendo. E você vai ver, gente. Se você encontrar o formigueiro, isso aqui é uma maravilha. O que é que eu vou fazer? Eu tô sem borrifador, né? Mas, por enquanto, eu vou colocar aqui nesse recipiente aquela garrafinha de água, né? De 500ml. Aí, eu fiz um furinho aqui com a tampa e vou usar aqui a minha mistura. Então, bora lá, porque a receita, ela tá, ó, super, super fácil e muito boa. Pra começar, você vai precisar de água, né? Vou colocar aqui a minha água. Quanto que eu tenho? 200ml de água. Pra 200ml, a cada 200ml, você vai colocar uma colher de sal. Uau! Mas sal acaba com formiga? Sim, gente. Acaba com formiga. Misturado aqui ao detergente, vocês não vão ver coisa melhor que isso, não. Chega de gastar dinheiro aí com coisas que não valem a pena. E além de fazer super mal pra saúde, né? Isso aqui não vai fazer. Aí, você vai adicionar uma colher, duas colheres, três colheres. São três colheres, tá, gente? Três colheres de detergente. Aí, vai colocar aqui. Vamos misturar muito bem. Vamos misturar. Deixa eu tirar esse sal daqui. E, ó, vamos colocar aqui dentro do nosso recipiente. Deixa eu colocar aqui, gente, o meu tripé. Uma posição mais favorável pra vocês acompanharem direitinho e não virar aqui, né? Na hora em que eu estiver colocando. Porque eu quero aproveitar tudo. E a gente vai colocar aqui dentro do recipiente. Se você tiver um borrifador, melhor. Se você não tiver, não fica sem fazer. Faz isso aqui que eu estou fazendo. Ah, sim, gente. Deixa eu falar. Vocês vão perguntar assim. Mas por que que esse teu sal é rosa, né? Eu estou usando o sal do Himalaia. Por isso que ele é rosinha, tá bom? Aquele sal rosa do Himalaia. Deixa eu mostrar aqui ele pra vocês. Qual que é o sal que eu estou usando, ó. Tá vendo? Esse sal aqui. Por isso que a água ficou dessa cor. Mas você pode usar qualquer sal que você tiver aí na sua casa. Não precisa ser só esse sal rosa, não. Pode ser qualquer um. Daí você vai fechar isso aqui. E o que que você vai fazer? Você vai borrifar isso aqui nos lugares. Onde tiver formiga, tiver aquele formigueiro. Onde você estiver precisando borrifar, você vai borrifar isso aqui. Isso aqui vai resolver, gente. Que é muito bom. Vale super a pena fazer. Se você não conhecia, testa a receitinha. Volta aqui e me conta. Me diz o que que você achou, tá bom? Vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, deixa um joinha. Inscreva aí no nosso canal. Tá bom? E beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, tá? E a medida é colher de sopa. Não esqueçam. Vocês vão usar colher de sopa, tá bom? Tchau pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.